Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta quarta e quinta tem ofertas imperdíveis no Big Oferta Ovos brancos bandeja com 30 unidades, 12,89 no clube de descontos Cebola nacional quilo 3,43 no clube de descontos Batata doce quilo 1,86 no clube de descontos Banana d'água quilo 3,75 Mamupapá em umidade 1,98 E tem mais ofertas Margarina Bezel 250 gramas 4,99 Mortadela Ouro Perdigão Fatiada 100 gramas 1,79 Coca-Cola Vidro 1 litro trazendo casco 3,99 Filé de peito de frango congelado quilo 16,99 Ofertas válidas para esta quarta e quinta Ou enquanto durarem os nossos estoques Interessante Opetra